Fala galera, tudo bem com vocês? Exatamente como vocês leram nesse título aqui em cima Eu fiz um dueto com o Justin Bieber O Justin é meu ídolo, como todo mundo sabe Eu sou o Bieber há vários anos, né? E ele é o único ídolo que eu tenho, uma única pessoa que eu admiro de verdade Purpose Tour E eu fiz um dueto com ele num aplicativo Musical.ly Nesse vídeo vai rolar uma super promoção pra vocês fazerem Skype comigo Exatamente, eu vou ligar pra um de vocês Que ganharem essa promoção Então vocês precisam primeiramente baixar o aplicativo que é esse aqui Eu já explico pra vocês, mas antes eu vou mostrar um pouquinho desse dueto Que eu fiz com o Justin Será que é o Justin? Não sei, mas eu sei que eu tô muito feliz Um suposto Justin Bieber Que todo mundo aqui já deve saber quem é Não é o Justin Na minha cabeça é o meu Justin isso aqui O meu Justin do Brasil, entendeu? É a única maneira que eu me sinto próximo Tipo, eu olhando esse vídeo eu fico meio triste, sabe? Porque parece muito real Parece que realmente eu tô lá com o Justin, exatamente Mas é uma cover, a Marcel, eu amo ela E ela tem todas as tatuagens Tudo igual, o cabelo igual, a roupa igual Mas nesse vídeo eu vim fazer uma proposta pra todo mundo que tá assistindo Que é o seguinte É pra todo mundo baixar o aplicativo Musical.ly Que eu tô viciado pra caramba Eu faço vídeos desse gênero, vou mostrar pra vocês Vou mostrar mais um pra vocês Tem muitos vídeos desse que agora eu tô viciado, tô fazendo todo dia vídeo novo lá É tipo meio que um mini YouTube pra mim Mas de músicas, além disso você pode criar a sua própria conta e fazer vídeos como esse Que é muito bacana até pra galera te seguir e acompanhar o seu tipo de vídeo E agora eu vou explicar pra vocês como vai funcionar essa promoção Vocês vão ter que baixar o aplicativo Que tá aqui Vocês procuram no App Store, no Google Store Acho que é no Google Store que fala, não sei Ou Google Play Play Store Pra vocês poderem concorrer É uma chamada no Skype por mais de 10 minutos A gente vai ficar conversando, trocar uma ideia Vocês vão poder conversar comigo, me ver na câmera Tirar aquele print bonito, aquele print gostoso Tirar suas dúvidas comigo Agora o que você vai ter que fazer Você vai criar uma conta Você vai entrar na minha conta O aplicativo é esse rosinha aqui Vocês vão entrar nele, vão criar a sua conta Aí vai aparecer isso aqui Aí você vem aqui ó Tá vendo essa lupinha? Vocês clicam na lupinha Vocês vão aqui em cima em buscar Vocês digitam o Luiz Maris Vai aparecer minha conta Que é essa aqui Tem uma coroazinha que é o verificado Aí vocês entram na conta Aí vocês vão procurar esse vídeo aqui ó Depois que vocês acharem esse vídeo Vocês vêm aqui ó Vocês vêm aqui nessas três bolinhas aqui Três bolinhas brancas aqui ó Aí vocês clicam E vai aparecer isso aqui ó Vai aparecer várias opções E uma delas tá escrito Iniciar dueto agora Vocês vão clicar em iniciar dueto Aí vai entrar na câmera ó Pra vocês poderem gravar o vídeo de vocês Aí vocês vão gravar um Cold Water pra mim A versão de vocês E o dueto com mais like O dueto com mais curtida Vai ganhar a chamada no Skype Então você tem que pedir pra vocês também Escriarem a conta e ir lá Me seguir Aí aqui na descrição do dueto Vocês vão escrever o seguinte Vai aparecer duet with Luiz Maris Aí vocês vão criar uma hashtag Vocês vão colocar hashtag E vou colocar dueto com Maris Tá aqui ó Dueto com Maris Vocês vão colocar a hashtag Junto com a legenda de vocês Aí vocês postam E o vídeo com mais curtida Vai ganhar essa promoção Esse vídeo foi só pra Pra mostrar a promoção pra vocês Em breve vai ter vídeo novo Mas esse aqui era pra deixar vocês Em contato comigo Pra poder Pra gente poder se ver mais Fazer uma chamada no Skype Olha que legal Participa e boa sorte pra vocês E é isso aí galera Se inscreva no canal Deixa o seu like Deixa o seu joinha Um beijo E é nóis Um beijo Tchau